E agora uma história para nos inspirar a convivência entre atletas deficientes e cavalos. Durante as provas da Associação Brasileira de Quarto de Milha, emocionaram quem esteve presente nas competições em Arasatuba, um verdadeiro show de parceria e superação. A convivência entre os animais e os seres humanos tem diversas vantagens. Com o cavalo não é diferente, ainda mais quando essa relação é de troca de confiança. A ABQM, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, promove desde 2016 o Campeonato de Paratambor para atletas com deficiência. Este ano, ao todo, 31 competidores estão inscritos para as provas em Arasatuba, no interior paulista. O Cláudio de Pina-Moiangaba é um deles. E foi por meio de um amigo que ele começou a treinar em janeiro. Em 2015, o Cláudio foi atingido por um tiro nas costas e ficou paraplégico. Os treinos em parceria com o cavalo têm sido fundamentais. A minha lesão é muito alta, a minha lesão é T3. E o cavalo me ajuda muito no desenvolvimento do meu corpo também, entendeu? É uma terapia espetacular. A inclusão social, a gente poder estar participando também junto com as outras pessoas que não têm deficiência. Nós temos deficiência. É um prazer muito grande. O Jefferson também veio de Pina-Moiangaba. Ele era campeão de rodeio. Devido a um acidente de moto, teve complicações e precisou amputar a perna. Essa é a primeira vez que ele participa do Campeonato Nacional de Três Tambores. E confessou estar ansioso para a estreia. É muito importante, mais do que ganhar um troféu, é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Mostrar que sobre o dorso do cavalo, ela pode ir em lugares que nunca já imaginado ter conseguido ir. O que você está sentindo pela sua primeira vez? Rapaz, você sabe que eu nasci com o cavalo, lido com o cavalo, mas o frio, ali eu sou treinador, mas o frio na barriga é muito grande. A prova dos três tambores é uma competição que testa a agilidade e a velocidade do cavalo e do cavaleiro. A pista é demarcada por tambores e é preciso passar pelo percurso no menor tempo possível. As regras dentro da arena de competição são adaptadas conforme a deficiência de cada atleta. E o público precisa colaborar para que tudo ocorra bem dentro do campeonato. Para os atletas com deficiência visual, é necessário que o público faça silêncio no momento da prova. Para conduzir o participante em cada tambor, fica uma pessoa batendo nos acessórios para fazer barulho. Com o objetivo de que os competidores reconheçam a localização de cada obstáculo. Tanto os juízes, quanto os locutores, profissionais envolvidos, respeitam essas especificações da médica responsável. Então, a hora que começa a prova, o juiz recebe e o locutor recebe um relatório de que cada competidor pode fazer. Então, por exemplo, tem algum competidor que não pode ter barulho em pista, tem que estar em silêncio total, não pode bater palma. Aí, outro competidor que pode ter auxílio do responsável ou o competidor não pode ter auxílio. Quem determina tudo isso é o médico responsável, que é um avaliador. A Lúcia de Birigui, cidade vizinha a Araçatuba, veio torcer para o sobrinho Heitor, de 11 anos, que é autista. Ela acredita que o maior benefício é a sociabilização e se emociona ao ver a capacidade de superação dos atletas. A transição dele, do medo de uma simples borboleta até subir o cavalo e fazer, ele vai fazer essa competição, é visível. Então, a gente se emociona porque a evolução dele é muito grande, porque o prêmio é dentro dele, né? A validade do prêmio é dentro dele. Não é o palpável, mas sim a vantagem dele ser um campeão, de estar subindo no cavalo e fazer toda essa competição valer a pena. Transcrição e Legendas Pedro Estrela